Hey baby, tudo bom? Esse é mais um episódio da Casa da Roqueira. Vocês vão saber aí o que mudou essa semana, o que foi, né? Que já tá virando uma novela, gente. Vocês já viram que eu já ri, eu já sofri, eu já chorei, eu já pensei a desistir, eu entrei em pânico, mas ó, já tá tudo ok. Quer dizer, 100%, 100% não, porque eu ainda tô um pouco na vibe da doideira, mas melhorou bastante. Por exemplo, aqui no cantinho já foi feito algumas mudanças, então vocês vão acompanhar aí o Diário da Reforma e no final vou mostrar pra você mais ou menos resumão do que já foi feito aqui nessa parte, ok? A gente já terminou essa parte aqui do cantinho praticamente, tá um pouco com bagunça ainda, mas agora a gente vai pra essa parte aqui, que vai ser o home office, então aqui a gente tem que aumentar um pouco, vai ter que quebrar até aqui mais ou menos, pra aumentar essa parte do home office, senão não vai dar impressora, nem nada disso, né? E aí a gente, aqui não vai mexer por enquanto, vai ser uma das últimas partes e aí vem pra essa parede, onde a gente vai levantar a tomada e pintar ela de preto, e o teto também tem que terminar de pintar, essa coluna aqui também a gente vai pintar ela de preto e lá vai continuar sendo branquinho, bonitinho do jeito que tá. Vamos atualizar vocês aqui na reforma do cantinho. Já foi embolsado a parede e já fizemos a caixa pra passar as tomadas aqui, já está ali, e ali também vai ter coisa de luz. Então a parede já está nesse estado, agora falta a gente emmaçar, mas aí quem vai fazer é o rapaz, não sou eu. E pronto, agora a gente vai pintar aqui, tem que pintar também, vamos pintar aqui, lá, terminar o teto, e essa pila extra aqui também vai ser pintada, tá cheio de teja de aranha, isso aqui é super comum, dá. Ali eu tô marcando onde que eu devo pintar, e ali eu já estou pintando, deixando um pouquinho de espaço, porque eles vão emmaçar ainda aqui, mas aí toda aquela parte ali é preta, e aqui também... Sei lá, não sei se foi depressão, não sei bem o que vai ter, mas vai ter uma bad, uma vibe muito ruim, e eu pedi ajuda pra vocês, pra que eu tente... tente não, que eu consiga me organizar, porque a vida tá muito, muito louca. Minha franja hoje tá torta, tá? Por isso que tá parecendo que tá torta, mas ela tá torta em si mesmo, ela secou torta, e aí ficou torta, enfim. E é isso, eu tô aqui, dando um pouco de jeito nas coisas, mas eu vou mostrar pra vocês o caos que eu tô falando pra vocês que eu tô vivendo. Acho que a casa bagunçada, do jeito que tá, eu tô me sentindo... Eu tô me sentindo totalmente perdida dentro da minha casa, tipo, eu sempre fui muito caseira, Então, esse caos tá me deixando em pânico, porque eu quero muito ter a casa bem organizadinha, bem arrumadinha, pra que eu consiga fluir, entendeu? Aqui eu fiz um X nas paredes que eu vou ser preta, porque a gente tava tendo que olhar o projeto toda hora, e isso tava deixando a gente um pouco confusa. E aqui no cantinho, a gente já fez algumas alterações, que eu vou mostrar pra vocês agora, o que foi feito, porque já tá gravado, tá? Enfim, mas o estado da minha casa tá assim, ó. Porque tudo tá sendo tirado às pressas, porque eu trabalho, eu vivo, então quando termina aqui, tem que vir pra cá, e quando começa aqui, tem que vir pra lá. Mas enfim, aqui a gente já começou a pintar a parede preta, amanhã o menino vai terminar de emmaçar aqui, aí a gente vai poder pintar, essa parte já vai tá pronta pra fazer o balcão. E essa parte aqui, ela já está pronta, assim, pronta na parte de pintura, né? Ela já tá super normal, só pode botar a cortina, tirar esses trecos daqui, porque a gente não tem onde botar. E isso aqui eu vou usar pra fazer um balcão pra cozinha, que é onde tá o pior coisa da casa. Porque lá no quarto que a gente tá dormindo, tá até dando pra sobreviver, vou mostrar pra vocês. Esse é o quarto que a gente tá dormindo. Então aqui, ó, tá vendo? Ainda tá um pouco organizadinho. Ó. Tem coisa ali na janela que eu uso, o meu espelho, o ventilador, aqui ainda tá um pouco organizadinho, né? Mas lá, o resto da casa não tá. Eu estou sem pia no meu banheiro. Mãe. Oi, meu filho. Pode botar lá? Daqui a pouco o meu vai botar. Eu tô sem pia no meu banheiro, o meu chuveiro queimou, então eu tô tomando banho na casa da minha mãe. E... E olha o estado, da onde vai ser a minha sala. Tipo isso aqui, gente. É a minha sala. É a minha sala. Eu não sei mais aonde que eu boto as coisas da minha casa. Tipo, eu sei mesmo. E... O meu guarda-roupa quebrou. Toda a roupa que tava dentro dele sujou, porque ele quebrou. Na hora que a gente tava quebrando as paredes, entrou muita poeira nessas roupas, pelas brechas que estavam quebradas. Então, assim, tudo vai ter que ser lavado. E não dá pra lavar essa parada toda de uma vez. Enfim, eu tô no caos, no caos, no caos, mas eu vou tentar dar um jeito aqui. Eu tô aqui agora na cozinha. Aqui eu já dei mais ou menos um jeito, né? Na área de lavar. Começa aqui. Mais ou menos um jeitinho. E agora eu vou tentar dar um jeito nesse caos. Pelo menos daqui da frente. Pra ver se eu fluo um pouco melhor. porque eu tô completamente crazy. Bem, hoje é domingo à noite e eu consegui organizar a cozinha, né? Agora eu montei ela assim. Amanhã eu vou direto pra outra parte aqui. Que é tipo uma parte da cozinha também, né? Que é esse cantinho aqui. Então amanhã eu vou pra lá. E eu consegui organizar ali. Ainda tá meio bagunçado. Mas amanhã eu venho pra cá porque eu passei o dia inteiro fazendo essas coisas aqui. Eu tô morta. Tô bem morta. Olhando assim, parece que tá bagunçado. Mas do jeito que tava, tava muito mais. Eu consegui organizar as coisas ali na lavanderia e desse jeito ficou bem melhor, ó. Tem mais espaço, tá vendo ali. Aqui eu também organizei. De uma maneira meio estranha, mas organizei. E aí aquela mesa que tava aqui do lado, eu botei ali. E aí eu ganho mais um pouco de espaço e acesso a janela com as minhas plantinhas pra eu poder regá-las tadinhas. Que tava difícil chegar até aqui. Então agora eu vou cuidar também delas. E aqui o fogão e a geladeira. E lá só depois. Eu botei essa tábua aqui pra gordura do fogão e o vapor não encostar na geladeira. É isso. Botei uma música. E lá foi meu dia todo aqui. A parede, né, já tá praticamente maçada. Falta só a gente acertar. Só vai... Acho que não vai dar pra ver. Deu pra ver, ó. Tem que acertar essas coisinhas. Já temos a tomada aqui do nosso office. Sim! Botei tomada no alto. Não quis esconder tomada, não. Não quis. Não quis esconder tomada porque tomada é um problema quando a gente esconde. Uma merda pra tu encaixar as coisas lá. Então eu fiz uma tomada aqui que vai ficar bem na altura do balcão. Que o balcão fica mais ou menos aqui assim. Ou um pouquinho mais pra baixo. Uns 70 centímetros. E aí vem a tomada. Inteligente a pessoa, é. Inteligente. Então tá aqui a parede. E a gente já tá terminando essa parte. Amanhã ele vai fazer a iluminação. Vamos colocar uma portinha aqui em breve. Que terá uma portinha. Em breve. Igual aquela lá. E qual é a missão da minha vida hoje? Qual é a missão de Pitu? Qual é a missão do seu roqueiro vaidoso aqui? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tive um surto. Que eu tive uma crise. Eu tô rindo agora. Mas foi bem assustador. Tá. Eu entrei em pânico. Com a bagunça que tá aqui em casa. Eu não aguento mais essa bagunça. Então a missão da minha vida. Tipo a missão agora da minha vida. É ser organizada. Colocar tudo no lugar. É colocar ordem no meu caos. Sabe? Porque tá um caos. E qual é a missão de hoje? Eu vou arrumar aquela porcaria toda ali. Tá vendo? Aquela lei tá tudo acumulada ali. Eu sou um saco dos meus livros, das minhas coisas. Vou arrumar tudo. O que der pra arrumar, eu vou arrumar. O que não der vai continuar no saco. Porque só quando aqui estiver pronto que vai vir pro... Com essa parte aqui. É isso. Então ele vem dali. E vai passando, ó. Pra cá, tá vendo? Então aquele fio que tava ruim, que eu ficava reclamando da luz, piscando, acabou, amor. Vem pra cá. E dali ele vai passar tudo. Então aqui a gente tá com problema na luz. Mas a gente vai trocar ali em cima. Tá tudo certo, tudo bem. Já foi feito as mudanças da tomada daqui também. Desse canto todo. Essa parede toda aqui. Ela já foi praticamente resolvida na parte de instalação elétrica. Que é bem chatinho. A porta, finalmente, gente, ó. Tá acabadinha. Só tá sujinha. Mas a gente vai limpar, né? Já tá acabadinha aqui e ali também no ar-condicionado. O teto tá perfeito. Quem fez todo esse acabamento aqui foi o Ramon. E ficou muito, muito bom. Pra vocês terem uma ideia, essa daqui foi o que o Ramon... Ai! Essa daqui... Tá vendo a loucura? Essa daqui foi o que o Ramon fez. E esse daqui foi o que o pedreiro fez. Só que aqui tinha que emmaçar. Então, ele cobrava o mesmo preço. Então, pra rebocar... Ele cobrava o mesmo preço pra rebocar e também pra emmaçar. Seria a mesma coisa os dois juntos. Então, a gente pediu pra dar essa emmaçada aqui. E eu não sei se a gente vai dar mais uma mão. A gente ainda tá pensando nisso. Essa parede aqui também falta pintar. Mas eu já marquei que ela vai ser em tonalidade escura. E aqui... Eu já comecei a dar uma arrumada. Aqui eu já comecei a dar uma arrumada. E não deu pra arrumar tudo porque tá tudo em saco. Tá vendo? Tá lá embaixo. Aqui é a brinqueda do meu filho. Enfim, essa parede também vai ser preta. Vai ser escura. E eu tava com medo no começo de uma parede escura. Mas agora eu tô tranquila. E vamos botar a porta essa semana. Aqui foi aquele problema que eu disse pra vocês que ficou da coluna. Mas a gente vai colocar a porta. Isso aqui já tá no lugar. Tá prontinho. Aqui ainda não terminou porque a gente vai fazer esse banheiro aqui que tá o caos. Vocês viram no blog. Então, assim... Já melhorou bastante porque eu já tô tendo movimento dentro de casa. E é isso. Espero que vocês estejam aí no apoio. Não esqueçam de comentar nesse vídeo. E também de me ajudar. Me dar sugestão. Porque vocês estão sendo, ó... Vocês estão sendo melhores amigas realmente nessa fase da minha vida que é muito louca. Então, ó... Beijo. Até o próximo episódio da Casa da Roqueira. Que tem muita coisa pra rolar ainda. Então vai ter... Então no diário de reforma. Né? Ainda vai ter o diário de decoração. E o diário de dual selfie. Porque é muita coisa que vai ser fácil a você mesma. Tchau. Tchau!